E olha, hoje, 6 de junho, é dia nacional do teste do pezinho, exame que é feito pelo SUS em recém-nascidos. E para marcar a data, o governo federal ampliou para 50 o número de doenças rastreadas. Esta é a Nathalie. Hoje ela tem 15 anos de idade e aos 5 foi diagnosticada com a doença do ciclo da ureia, ADCU, uma disfunção no metabolismo que causa paralisia e retardo mental. Nathalie não anda, tem problemas cerebrais e se alimenta por sonda. A mãe, Fabiana, diz que a jovem fez o exame do pezinho ao nascer. Mas antes, o teste só identificava 6 doenças e a ADCU não estava na lista. Ela estava se regredindo, ela estava ficando com sequelas e a gente não sabia o que era. Para evitar casos como o da jovem Nathalie, o governo federal vai ampliar a partir de junho, de 6 para 50, os diagnósticos do teste do pezinho. O exame é responsável por identificar doenças congênitas, que se detectadas logo no início, podem fazer a diferença no desenvolvimento da criança e ainda evitar a mortalidade infantil. O teste do pezinho é obrigatório para todos os recém-nascidos a partir das primeiras 48 horas até o quinto dia de vida do bebê. No último ano, o programa de triagem testou mais de 2 milhões de bebês em cerca de 29 mil pontos de coletas espalhados pelo país. Esse teste ampliado vai dar uma qualidade de vida para a família, vai dar uma qualidade de vida para as crianças e, assim falando, no Estado, no governo, vai ser um dinheiro que não vai ser gasto. No Distrito Federal, o teste já é ampliado desde 2011. Aqui são feitos cerca de 300 exames por dia. Desses, cerca de 1% apresentam alterações. Usando método de excelência e equipamentos de última geração, a criança recebe um código de barras para evitar erros no diagnóstico final. Ao descobrir isso a tempo e começar o tratamento no tempo correto, a gente evita que essa doença avance, muda o curso natural dessa patologia e a criança consegue ver bem.